É isso aí pessoal, domingo 24 de abril de 2016 Como vocês podem ver, estou aqui em São Vicente, a praia do Itararé, a ilha Porchat E estou aqui bem no meio do percurso do VLT Por quê? O VLT da Baixada Santista já está em operação Em um trecho entre as estações Mascarenhas em São Vicente E a estação Pinheiro Machado em Santos Até nos últimos vídeos eu comentei que estava ainda sem cobrança de tarifa Mas não, já está sendo cobrada a tarifa de R$ 3,80 Notem que o VLT, ele vem assim, olha Tranquilo Dos dois lados, até que a frequência de veículos é boa E as pessoas que passam neste trecho, tem a oportunidade de quê? De ver o mar Então é isso aí pessoal, um pouquinho do VLT, da Baixada Santista Mostrando para vocês, olha, notem aqui o detalhe da urbanização, o gramado Que camufla, vamos dizer assim, os trilhos do VLT da Baixada Santista Aqui a rede aérea, que são os fios em operação E as pessoas já estão aí, aproveitando esse meio de transporte rápido, silencioso, elétrico Que justamente liga, por enquanto, Santos a São Vicente Ok? É isso aí pessoal, lembrando a vocês que este aqui é um vídeo independente Ele não está ligado a nenhuma empresa que faz o VLT ou qualquer associação, etc E sim, um vídeo independente do ponto de vista do cidadão Queria agradecer a você que comenta, que compartilha, que dá sugestões sobre os vídeos e fotos de VLT E é isso aí, é um registro que se faz para a história, né, vamos dizer assim Ok? É isso aí, um grande abraço e até a próxima